Fala galera, beleza? Quem fala é o Jogo Abelha o Máximo e eu estou fazendo mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo do Honecon Setai Con, passando pelo modo carreira do jogo. Antes de começar o vídeo, se você é novo, pode pagar quedas ou já acompanha o canal no TNG, o que você está fazendo aí? Apesar de apresentar o canal? E assim que chegar no canal, não se esqueça de ativar o sininho, tá? E deixe uma canção toda, ok? Porque se sair vídeo novo, o YouTube vai se notificar, tá? E uma dica, lembre-se, vídeos são todas terças-feiras e sextas-feiras, às sete e meia da noite, sempre tem vídeo novo aqui no canal, ok? Então fica assistindo pra você. E claro, se você que chegou, já deixa o like, curtir, eu gostei. E se possível, melhor ainda, compartilha o vídeo e o canal também, tá? De fato, está me achando mais ainda, ok? Vou estar muito grato, tá? Pela ajuda. Bom, antes de começar, como vocês já sabem, a gente estava no cenário Aquapark, tá? Esse vídeo vai continuar o cenário, tá? Enfim, episódio, mais um episódio nele. Então vamos lá, carregar aqui, Aquapark. Bom, enfim, episódio anterior, a gente botou esse espiral aqui. A gente tem algumas coisas pequenas e tal, eu acho, se eu não me engano, tá? Mas não tem muita coisa, pelo menos pelo que eu lembro, tá? Vou botar um pouco de kiosk pra essas coisas aqui, tá ok? É... Por quanto a gente está indo bem até, não está tendo tantos problemas, está em máximo de segundo ano, por sinal, né? Vamos ver o que que tem aqui, que acho que eu vou construir uma montanha-russa, tá? Esse aqui, esse aqui já tem, esse também. Todos eles já tem aqui. Aqui também. Só esse aqui que não, mas... Deixa eu ver se já tem resto. Aqui também já tem tudo. Enfim, vamos ver o que a gente vai fazer, tá? Quebrou aqui o brinquedo. Enfim... É... Deixou... Deixou arrumar os funcionários aqui, peraí. Faxineiro, no caso, só pra poder arrumar esse... Tá... Cheio de vômitos no parque, né? Isso não é um bom... Não é uma... Boa coisa. Até porque isso pode apiorar a classificação no parque, né? Nossa, tá cheio de vômitos no parque, né? Não vou ficar botando mais, senão vai ficar atrapalhando o lucro na sala do parque. Eu não quero isso. Pode ser um problema no futuro. Pode ser um problema no futuro. Tá? Que é o Twitter e o Instagram. Rapaz do Facebook. É o grupo do Facebook. Tá ok? Me sigam por lá. Talvez o Twitter e o Instagram. Que a gente se inscreve mais dentro. Mas não deixe entrar na página. É no grupo do Facebook. Tá ok? E o meu Twitter. Vamos seguir no Twitter. Tá? Fica essa dica. O Twitter vai fixar no meu perfil. É o último vídeo que saiu. Tá? É do último vídeo que saiu. Então sei que vou sair vídeo novo. Vou atualizando pra vocês. Tá ok? Bom. Deixa eu abrir isso aqui e botar de novo. Porque deu ruim aqui. Então fica essa dica pra vocês. Tá ok? Me sigam por lá. E pra saber se aconteceu o previsto. Alguma coisa que eu preciso avisar vocês. Tá? Eu vou estar avisando por lá. Já que vocês sabem que eu mais entro. É uma coisa mais rápida. Como você já conhece. Deve saber. Digamos assim. Perfil. Digamos assim. Nas redes sociais. É. E se não o meu. A ideia. Né? Então. Fica mais fácil pra mim. E se eu mais entro. Então fica. Eu provavelmente vou avisando por lá. Primeiro. Mas. Espero que vocês gostem. Tá? Pode botar pra comigo. Enfim. Cara. Acho que eu vou construir uma montanha 11 aqui. Cara. Eu tô com 20 mil. Vou construir essa aqui mesmo. Tá ok? Deixa eu. Preparar aqui. Provavelmente a partir de agora vai estar em time lapse. Tá ok? É. 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 outra, ok? Vamos ver aqui. Vou botar 3 reais aqui. Qualquer coisa depois a gente aumenta, diminui, enfim. Vamos fazer os testes aqui. Tá? Espero que fique boa. Ok? Vamos lá. Vamos ver aqui. Deixa ela parar ali. Eu acho que vai ficar boa, gente. Assim eu espero. Qualquer coisa, gente. Se depois eu não conseguir... Como se fala? Se eu acabar resolvendo tirar essa motora, eu tiro o tiro, tá? Mas pelo menos pra poder botar alguma, ficou ótimo, entendeu? Qualquer coisa a gente tira ela, enfim. Eu acho que não vai precisar, mas... É só o problema pra poder não ficar sem fazer nada nesse episódio, né, gente? Porque... Porque eu não preciso ter muito o que fazer. Deixa-me espiando. Eu acho que vai fazer nada. Então, eu acho que vai fazer nada. Eu acho que vai fazer nada. Porque eu acho que vai fazer nada. E aí, gente, você vai fazer nada. Mas eu acho que vai ter muito o que fazer. Vamos lá, vamos conectar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Beleza, é, tirar aqui, tirar aqui, beleza, então, é, vou fazer o seguinte, tá, é, é, eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá, ok, porque a gente já fez bastante coisa nesse vídeo, fizeram duas montanhas-russas, tá, ok, vou salvar o vídeo aqui, quem vai encerrar por aqui, tá, ok, vou salvar de novo, então é isso aí, tá, ok, espero que vocês tenham gostado, como foi você mesmo, esse site vai estar na descrição do vídeo, o link do padrinho do após, pra quem puder me ajudar a pular, vai estar na descrição do vídeo, e se eu usei alguma música, vai estar na descrição do vídeo, e qual que eu usei, tá, ok, Então, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo, valeu galera, abraço, fui!